E veja só, cinco pessoas ficam feridas após um carro invadir um bar em Lagoa Santa, aqui na Grande Belo Horizonte. Quem traz as informações pra gente é o repórter André Salles. Cinco pessoas ficam feridas depois de um carro invadir um bar no bairro Aeronautas, em Lagoa Santa, na região metropolitana de Belo Horizonte. Segundo as pessoas que estavam no bar, o motorista acabou perdendo o controle do veículo e atingindo o estabelecimento. O veículo à frente dele ficou completamente danificado, o parabrisas muito quebrado e também dá pra encontrar de sangue na parte interna do carro. Dos cinco ocupantes, dois tiveram ferimentos mais graves e por isso foram levados para o hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. Os outros três ocupantes tiveram ferimentos leves e foram levados para uma unidade de pronto atendimento na cidade vizinha de Vespasiano. Por sorte, as pessoas que estavam no bar não foram atingidas, acabaram sendo alertadas pelo barulho do veículo e conseguiram sair sem qualquer ferimento. É tão engraçado, né? Porque você fica se perguntando assim, você sai de casa e vai para um ponto de ônibus. De repente, no ponto de ônibus, você é atropelada por um cara que perde o controle da direção. Pode ser uma fatalidade, ele pode ter passado mal, mas também pode estar em estado de embriaguez, né? Cabe à polícia avaliar essa situação. Fato é que essas situações estão se tornando cada vez mais rotina, vidas estão sendo ceifadas e a gente sempre alerta aqui as pessoas. O carro, o carro tem que ser só um instrumento para ir e vir. As pessoas têm que respeitar a faixa de pedestre, as pessoas precisam respeitar. Aliás, a faixa de pedestre, ela já foi esquecida há muitos e muitos anos aqui em Minas Gerais. Se você põe um pezinho na faixa de pedestre para tentar atravessar a rua, é a mesma coisa de dizer assim, vou ser atropelado. Porque eu desconheço, são raríssimos os motoristas que respeitam a faixa de pedestre. Só respeitam quando tem um sinal e aí ele é obrigado a parar. Quando não tem, e aí eu te dou exemplos aqui, mil. Vai ali na Siviano Brandão ali, nas ruas que cortam ali, tenta atravessar as ruas ali que são transversais na Siviano Brandão. Você não consegue atravessar em uma. É raro o motorista que para ali para você, para você atravessar na faixa de pedestre.